O Coritiba bateu o recorde de público da temporada na vitória por 1 a 0 contra Flamengo na tarde deste domingo, no Couto Pereira, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O triunfo foi presenciado por 32.021 torcedores, com renda de R$ 862.850. O confronto superou a marca da final do Campeonato Paranaense, no 4 a 2 diante do Maringá. O público da conquista do título foi de 27.655 pagantes para uma renda de R$ 1.031.045. Já no Brasileiro, o maior público tinha sido na derrota por 2 a 0 para o Palmeiras, pela 11ª rodada, 27.356 pessoas. A média no Brasileirão é de 19.453 pagantes por partida, enquanto do ano é de 17.756. Para a partida diante do Flamengo, a diretoria coxa branca fez promoção. Os sócios, que passam dos 40 mil, foram liberados a levar um acompanhante, o máximo permitido foi de 5 mil. Com a vitória, o coxa ocupa a 15ª colocação, com 41 pontos. O time alviverde se garantiu na elite do futebol brasileiro para a temporada 2023. O Flamengo é o 5º colocado, com 61. O Coritiba volta a campo contra o Corinthians na quarta-feira, às 19h. O jogo acontece no Couto Pereira e é válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. E essa foi mais uma notícia do Coxa, comente se você está feliz com a permanência do Coxa na Série A.